Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Júlio Baiano, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, esse vídeo é os meus melhores e piores momentos do Fortnite. O melhor dizendo por mim, o Fort Nelson. Tá bom galera, então não se esquece mano de deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar as notificações quando o sininho fica com aquelas duas aspas, assim que você já sabe que já está ativado. Então galera, vamos pro vídeo. Observe a minha play, a minha jogada de mestre, meu amigo, minha jogada de mestre agora. Eu peguei uma minizinha, uma SMG meu amigo, e simplesmente o cara morreu, porque eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Se liga no vídeo aí. Aí você tá de brinco, né pai? Meus amigos, iniciar nessa parte do vídeo aqui agora, meu amigo, eu mostro pra você como eu sou... Bob, o construtor. Meu amigo, eu construo melhor que todo mundo nesse jogo, meu amigo. E mostro pra vocês como é que fica vivo depois de uma construção maravilhosa, tá bom? Então vamos pro vídeo aí, pra você se ligar no bagulho, como é que funciona, né pai? Porque eu sou muito bom, como eu já falei, eu sou ótimo. Sou ótimo. Mais uma vez aqui vou eu mostrar pra vocês como se constrói quando você tem uma costinha, né parça? Mas eu morri. Mas eu morri. Eu morri. Então isso não quer dizer que eu sou bom. Hello darkness, my old friend, I've come to... O meu parada, o meu parada é o seguinte, que quando o cara começa a construir, meu amigo, me dá um nervoso, com minha mão fica assim, ó... Eu não sei o que é que eu vou fazer, se eu vou pular, se eu vou construir. Você vê que eu não sei se eu vou construir, se eu vou pular, o que é que eu vou fazer. Aí eu não vejo o gás. Ou a Tempestide, foda-se, como se chama isso. E eu vou... E morro de novo. Parece que a única coisa que eu sei fazer, mano, é morrer. O que é que eu sei fazer nesse jogo é morrer. Se liga aí. Aí eu morri. Lá estava eu, com a minha arma automática, crendo eu, pensando assim, nossa, vou ruxar nesse cara e vou matar ele. Negativo, meu amigo. Eu morri de novo. Porque é a única coisa que eu sei fazer, sabe por quê? Porque eu sou bom em morrer. Só pode. Meu amigo, nessa parte do vídeo eu me senti literalmente em uma orgia. Porque era tiro de cima, era tiro de baixo, era tiro do lado, era tiro do outro. Ai, pai, para. E quando eu fui ver, adivinha que aconteceu comigo? Eu morri. Isso. Eu morri. Mais uma vez eu morri. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Eu não vou matar ninguém. Porque eu vou matar. Não, 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 não. Nem creio. Nem creio. Eu vou sim. Eu vou me vingar. De todos vocês, caras. Fui errar. Lá estava eu pronto para minha vingança. Quando achou eu que estava com a Rambo. Ai pensei. Eu vou incorporar o Rambo. Invadir a casa. Olha só o que aconteceu aí, mano. Você sabe, né, o que aconteceu? Acho que você já sabe, né? Você já sabe. Infelizmente, você já sabe. Mas daqui eu não estou achando. Aqui tem um cara ali, ó. Nem creio que eu dei tiro no cara e o cara não morreu. Aí o cara me dá dois tiros de... Lá estava eu passeando pelo Fort Nelson. Quando de repente eu avisto o inimigo sentado. Na verdade ele estava agachado. Aonde? Aonde ele estava agachado? Dentro de uma loja. Achando ele que eu não ia avistá-lo. Mas... Graças aos meus olhos de águia, eu avistei o meu inimigo. Viu o que foi o que eu fiz? Se liga no vídeo. Acho alguma coisa porque... Que porra isso aqui, mano? Ih, já errei, tá vendo? Aí... É mostrar o quanto sou... Ai, meu Deus. Lá estava eu. Quebrando as coisas na loja, catando minhas armas. Quando de repente eu avisto um inimigo do lado de fora do meu prédio. Quando eu pensei, nossa, vou pegar aquela arma e vou matar ele. É óbvio. Peguei a minha arma. A minha doze, dei um tiro nele e errei. E logo depois, e vejo o que foi que aconteceu. Mais notícias como essa. No Linha Direta. Vara pro vídeo. Se liga aí no bagulho. Já entra aqui, meu Deus. Entendeu como colocar. Já tem um inimigo aqui fora. Esse é anúbio igual a mim. Esse daí é anúbio igual a mim. Eu parei, virei, pensei. Eu estava jogando Fortnite quando de repente eu caio em cima de um prédio e meu inimigo literalmente morreu pra pica. Opa, não pode xingar. Não, não. Não me entendam mal. Ele morreu pra picareta. Beleza? Melhores momentos do Fortnite. Se liga só no vídeo aí. Meu inimigo morreu na pica, literalmente. Vambora pro vídeo. Aí. Oxe, pega logo. Meu Deus. Aquele momento que eu peço a ajuda de meu amigo. Felizmente, ele não me ajuda em nada. Meu amigo simplesmente me deixa morrer. Não ajuda. Não consegue matar o inimigo. E eu fico com... Mas eu nunca ganhei uma parte da Fortnite. Fico muito triste com essas coisas. Muito triste. Bora pro vídeo. Pra não perder a live. Eita porra. Ah, não. Ajuda aqui, porra. Edu. Edu. Mata o cara, Edu. O cara tá sozinho, não. Mata o cara. Ah, não acredito, Edu. Puta que pariu. Nós todos, Edu. Sabe aquele buraco? Grandão que tem lá no Fortnite. Tem umas pedrinhas de crack. Que quando você é... Você fica pulando igual uma... Uma... Sei lá. Uma perereca ambulante. Lá estava eu. Procurando meu inimigo. Que estava lá. Muito longe de mim. Quando vê um cara de 12. Achando ele bonitão. Que ia me matar. Que ia... Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Aí ele fica pulando na minha frente. Tipo uma... Um canguru perneta. Não rimem, hein? E olha só o que aconteceu aí. Só olha dessa porra aí. Olha aí. Que nem eu sei o que foi que aconteceu. Logo após matar o meu inimigo. O canguru perneta. Do vídeo anterior. Que vocês acabaram de ver. Veio um amiguinho dele. Vingar a sua morte. Eu engatilhei minha 12. E olha o que foi que eu fiz com o amigo dele. Ou melhor. O que foi que o amigo dele fez comigo, né? Porque eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Muito ruim. Ah, não, cara. Não, tu tá... Galera, então é isso. Se você gostou do vídeo, meu amigo. Já sabe o que você tem que fazer. Deixa aquele like. Deixa o seu favorito. Compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Até não viga o vídeo. Sei lá, porra. Compartilha com seus amigos aí. Se inscreve no canal, meu amigo. Sabe por quê? Pra eu crescer, meu amigo. Dependi de vocês. E todo mundo trazendo coisa nova pro canal. É um formato novo de vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês. Então merece aquele like. Não merece? Por favor. Deixa aquele likezinho marido. Se inscreve no canal. Eu não sou ninja, pai. Mas eu sou bom. Valeu.